A minha experiência enquanto coordenadora de Conselhia trouxe-me algumas novas mais-valias no sentido em que contactei com várias pessoas, nomeadamente profissionais na área das bibliotecas, a nível das universidades, um contacto maior com o público das escolas. Também é uma forma de nós melhorarmos a nossa ideia de escola, em que a biblioteca passa a ter um valor central, em que a biblioteca tem uma importância e pode ser o polo dinamizador de muitas atividades. É um local, sem dúvida, de conhecimento, de desenvolvimento, modernização, é um local que chega a todos com a maior das facilidades, porque é também um local atrativo, que as bibliotecas têm vindo a mudar, têm vindo a petrechar-se de equipamentos que atraem os alunos, nomeadamente as novas tecnologias, dispositivos móveis e, claro, que isso também vai influenciar depois em termos de currículo. E, claro, que como coronelante é concedida, tenho vindo a apostar também nesse tipo de atividades, incentivar os próprios professores bibliotecários das bibliotecas a concorrerem a projetos, nomeadamente a projetos inovadores. A biblioteca escolar é um espaço inovador, é um espaço apetecível e é um espaço que atrai cada vez mais os nossos jovens. Podemos classificar a biblioteca como um espaço de conhecimento, um espaço de informação, um espaço atrativo e, ao mesmo tempo, acolhedor. A biblioteca escolar é um espaço de conhecimento, um espaço de conhecimento, um espaço de conhecimento,